Foi com uma aula de genética e proteção da mulher e da criança durante a gestação e a primeira infância que o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explicou à plateia formada por prefeitos e profissionais de assistência social a importância do programa Criança Feliz. A adesão do Estado de São Paulo foi formalizada durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Com adesão ao programa, São Paulo se junta aos outros estados do país no trabalho de assistência às gestantes e às crianças na primeira infância. 222 municípios paulistas fazem parte do Criança Feliz e receberam do governo federal R$ 2,5 milhões para capacitar profissionais e equipes para trabalhar no programa. O Criança Feliz prioriza o bem-estar, a proteção e o desenvolvimento das gestantes e crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada, BPC. 2.529 municípios de todos os estados do país também já fazem parte dessa rede de proteção aos novos brasileiros.